Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vira poeira, eu te faço morrer Com apenas 50% do meu poder Mas que suficiente pra te deixar em pedaços Eu acabo com o planeta e sobrevivo no espaço Verme miserável, sua energia é uma piada E eu nem vou gastar a minha A sua não vale nada, apenas com um dedo Pra mim não é difícil Acabo com planetas e faço fogos de artifício Sim, lembro o planeta do Sayajin Se explodiu da mesma forma que o corpo de Kuririn Eu, eu, eu estou de volta Hora da vingança, hora, hora da revolta Insetos, vocês não passam de incesto Sou friça, imperador do universo Eu, eu, eu estou de volta Hora da vingança, hora, hora da revolta Insetos, vocês não passam de incesto Sou friça, imperador do universo Já disse, se eu usar a metade do meu poder máximo Poderei transformá-lo em poeira cósmica Num piscar de olhos, inseto idiota Você quer saber por que eu posso me transformar? Minha fama, então me desafie para ver quem é que ganha Agora estou de volta, mais forte que no passado Dessa vez os Sayajins que serão os derrotados No meu renascimento vão ficar impressionados Com a transformação do Frieza Dourado Eu, eu, eu estou de volta Hora da vingança, hora, hora da revolta Insetos, vocês não passam de incesto Sou friça, imperador do universo Sou friça, imperador do universo